Nossa câmera nem voltou aqui, Duzinho, substituindo você, viu, Du? Filma a cara do Du ali, sabe como você ganhou? Não, naquele dia você ganhou os outros. Pode olhar aqui, Du, pode olhar. Pode olhar, você vai sempre virar assim, ó. Então nós temos aqui, ó, capítulo dia 23 e 26, vem as espelhas das feras praticamente, né, Nati? Livro 3, Química 2, capítulo 11. Vamos ver aqui a cinética, o movimento das reações, certo? A velocidade, velocidade média. Então vamos lá, tudo bem, tá? Então parte da 34, exercício 4, né? Velocidade média, eu estou definindo assim, Nati, ó, tá? Vamos lá, ó. Módulo da variação da quantidade, qual que é essa quantidade, Nati? Essa quantidade pode ser mol, mol por litro, tá certo? Grama, litro, aqui ó, filma aqui, ó, mol, mol por litro, litro, grama, essa quantidade. Dividido pela variação de quem, Nati? Tempo. Então vamos lá. Então tá aqui o exercício, ó. O exercício tem aqui o tempo em minutos, e a concentração mol por litro de? Ah, tá aqui as concentrações. O que o exercício quer? Calcular a velocidade média de A, de A, de 0 a 5 minutos. Então volta aqui, Nati, ó. De 0 a 5 minutos, a variação do tempo é 5, certo? Certo. Então de 0 a 5 minutos vai ter a quantidade, aqui por litro é 2, aqui é meio. De 2 caiu para meio, reagiu em meio, né? Então volta aqui. Variação, então, da quantidade, 2 menos meio, que era 2, caiu para meio, dá 1,5, né? E o tempo, a variação do tempo é 5, beleza? Calculamos, Nati? Deu 0 a 3 mol por litro, que é o numerador, volta aqui. Essa quantidade é mol por litro, dividido por minuto, tá bom? Então, posso escrever assim, ó, velocidade média, 0 a 3 mol por litro, vezes minuto menos 1, que aí você passa o minuto para cima, aqui, ó, certo? Vamos terminar, Nati? Então a reação é essa daqui, filma ela. 2A mais 3B, produzindo 2C mais 10. Então, filma, meu. Pessoal, então a tendência dos reagentes é diminuir, mas às vezes aparece sinal negativo, certo? Em alguns exercícios. E o produto aumenta, vai ser formado, tá? Então vamos. Então já calculamos, o A é 0,3, certo? 0,3 para 2A. Então vem cá, Nati, quanto é de D, então? Se eu tenho 1D aqui, então é 0,15. Por que 0,15? Porque é a metade de 0,3. De novo, aqui eu tenho 2A para 1D formado, certo? Se aqui deu 0,3, aqui deu 0,15. Pronto, aí você faz normal. Olha o A de novo, olha 0,3. Você tem 2A, o C não é 2 aqui também? Então vai ser 0,3 também, certo? Se o D é 0,15, ó, 1D, 0,15, o B é 3 vezes mais. 3 vezes 0,15, 0,45, tranquilo? Agora a velocidade da reação. Então a velocidade média da reação, então você pega a quantidade de A, 0,3. Tá pegando? Tá pegando. A quantidade de B, 0,45. A quantidade não, velocidade, né? Velocidade média de A, velocidade média de B, velocidade média de C, velocidade média de T. E aí para você achar a velocidade média da reação toda, toda, reação toda, você divide pelos coeficientes aqui, ó. Dividido por 2, 3, 1 e 2. Desculpa. Dividido por 2, 3, 2 e 1. Por quê? São os coeficientes. Volta aqui. 2, 3, 2 e 1. Percebeu? Então fazendo a divisão aqui, ó. Aqui vai dar 0,15, 0,15, 0,15, 0,15. E a velocidade média da reação é 0,15 mol por litro, vezes minuto menos 1. É nóis. Então, vamos lá.